Música Valentina Tereshkova, nascida em 26 de março de 1987, veio de uma família simples. Entrou para a escola aos 8 anos e começou a trabalhar com 18 em uma fábrica tétil para ajudar a mãe viúva. Música Na mesma época começou a participar de um clube de paraquedistas amadores e deu seu primeiro salto em 21 de maio de 1959. Música A partir daí criou o clube de paraquedistas amadores para a fábrica onde trabalhavam e tornou-se sua presidente. Música Aos 24 anos, em 1961, começou a estudar para se qualificar como cosmonauta, no mesmo ano em que o diretor do programa espacial soviético, Sergei Korolev, considerou enviar mulheres ao espaço, já que na época ocorria a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Música 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 Em 1962, ela foi admitida como cosmonauta junto a mais quatro mulheres. Das faz apenas ela acabou indo ao espaço, sendo a menos preparada de todas, sem educação universitária, mas uma paraquedista experiente. Música 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 O feito de Valentina foi tão único que demoraria cerca de 20 anos até que a próxima mulher subisse ao espaço. Música A cosmonauta circulou o planeta a torno de 48 vezes no mês de junho de 1963, ela tinha apenas 26 anos e até hoje é a única das 60 mulheres que já deixaram o nosso planeta a subir ao espaço sozinha. Música 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 Legenda Adriana Zanotto